Manejo de nematóides. A ação pode ser simples, mas exige planejamento e decisão em um programa que pode durar vários ciclos para o controle da praga. Dentro da agricultura moderna, qualquer probleminha pode ser sinônimo de grandes prejuízos. Com o custo de implantação da lavoura cada vez mais alto, é necessário tomar todos os cuidados, ficando atentos aos danos que podem sofrer. De acordo com especialistas da área, em um primeiro momento os nematóides não ganharam a atenção devida. Essa área de pesquisa, nematologia, nunca foi dada a importância devida. Então, na verdade, sempre foi se deixando de lado o problema com o nematóide. E hoje ele ganhou uma dimensão importante para o sistema de produção. Então, realmente, eu acho que chegou o momento de todo mundo levar a sério esse problema, e para que a gente consiga resolver esse problema, como a gente já resolveu outros tantos que apareceram no sistema de produção. É um problema que exige a interação entre diferentes equipes. Os nematologistas têm que interagir com a parte de química de solo, com a parte de física de solo, com a parte de biologia de solo. É um problema complexo que exige um estudo multidisciplinar. Agora, até congresso específico já tem. E os nematóides têm despertado a atenção de pesquisadores, em especial pratilencos, que encontra nos ambientes mais quentes as condições ideais de desenvolvimento. A grande oferta de alimento na região que produz duas safras é, para a praga, outro fator de reprodução. A causa principal do aumento da importância desse nematóide especial é a falta de diversificação, que é um problema recorrente no sistema de produção no Cerrado, e o uso de espécies que são multiplicadoras do nematóide. E, principalmente, aqui para a região de Rio Verde, mais importante é a soja e o milho. A orientação para que haja um manejo com maior eficiência é o uso de diversas ferramentas que demandam mais de decisões e planejamentos que de investimentos. A rotação de cultura, usando cultivares não hospedeiras, é fundamental. A recomendação principal para as áreas que têm mais problema é a rotação de culturas. É necessário essa atitude drástica de se fazer rotação, por exemplo, com crotalária. Então, imagina você deixar de produzir soja para plantar crotalária no lugar da soja. Então, é uma atitude bastante drástica, mas que é a solução para áreas bastante problemáticas. Agora, de uma forma geral, o que nós trazemos para o produtor é que existem um conjunto de estratégias que ele pode adotar, que vão fazer com que ele consiga conviver com o problema. No caso do Pratilencos, a gente tem observado no trabalho que a gente vem realizando no Mato Grosso e é totalmente aplicável aqui para a região de Rio Verde também, que você cuidando da fertilidade, você dando condições adequadas para a planta, seja teorias adequadas de cálcio, magnésio, de potássio. Ou seja, fazer o dever de casa, deixar um ambiente adequado para o desenvolvimento da planta, você vai fazer com que ela tolere o nematóide e isso já é uma ferramenta que vai ajudar na convivência.